preste muito atenção porque esse sinal é a primeira vez que Deus vai te dar você vai sentir aqui dentro da tua alma aqui dentro do teu coração que algo está perto de acontecer um abençoamento grande está perto de acontecer por mais que os cenários ao redor por mais que as condições ao redor dizem a tarde mais você não vai conseguir hoje Deus fala pra você eu vou trazer pra tua vida eu vou trazer pra tua vida por mais que resultado de se conforme que é isso mesmo se conforme porque não tem mais jeito e veio até uma angústia aqui no teu coração porque esse resultado grita bem alto mas você agora vai ouvir a voz de Deus dizendo pra você preste atenção porque eu vou te dar um sinal e vai ser a primeira vez que você vai ter esse sinal e esse sinal vai trazer uma grande alegria pra tua vida fique atento que ele dá a palavra de Deus que a palavra de Deus lá traz esperança aqueles que abrem o coração na palavra de Deus traz direção traz confirmação que não fica a dúvida talvez lá atrás você iniciou um sonho um projeto mas o tempo foi passando foi passando e agora veio a angústia veio até dúvida será que é pra mim isso? será que eu devo persistir? será que eu devo lutar? será que não foi emoção coisa da minha mente? mas Deus fala pra você não foi o céu colocou no teu coração esse sonho o céu colocou esse projeto o céu colocou essa esperança o céu colocou esse milagre o céu colocou faz assim com as mãos fecha os olhos Deus fala pra você o céu colocou no teu coração o céu colocou esse projeto do coração o céu colocou mas os resultados o cenário quer confundir o teu coração e dizer não é pra você olha aí as tuas condições olha aí o teu cenário olha aí o tempo que já faz você está aí sonhando olha aí o tempo que você está esperando você vai ficar pra sempre esperando? queridos Deus fala pra você eu vou realizar na tua vida não é impossível oh Deus de poder Deus de graça você vai olhar pra esse cenário o que quer confundir a tua esperança o que quer confundir o teu coração você vai falar assim pra ele Deus vai realizar coloca aqui nos comentários Deus vai realizar fala assim com fé o cenário Deus vai realizar Deus fala que Deus falou algo forte no coração de Abraão Deus falou assim você vai sair da tua parentela você vai pra um lugar e eu vou fazer de você uma grande nação que Abraão creu naquela palavra ele imaginou assim eu vou ter muito filho vou ser abençoado e realmente ele foi muito abençoado mas não teve filho não teve filho no tempo da terra mas já tinha agendado no céu queridos já tinha agendado o milagre eu só assim pra você a benção não teve até agora o tempo da terra mas o céu está agendado o céu já notou o dia, a tarde e o horário o céu já te viu neste lugar não é os recursos da terra que é a última palavra não é o resultado da terra que é a última palavra não é as respostas dos homens que é a última palavra porque muitas vezes os resultados da terra quer confundir quer trazer desespero quer trazer angústia dizendo olha aí as tuas condições olha aí o tempo que você já espera olha aí o tempo que você já batalhou já está até cansado olha aí mas Deus fala pra você olha pro céu que eu vou te dar um sinal essa é a primeira vez que eu vou te dar esse sinal esse sinal vai trazer aqui uma grande esperança dentro da tua alma que cenário nenhum vai te confundir mais que cenário nenhum mais vai trazer Deus a mim na tua alma aquieta a minha alma faz meu coração ouvir tua voz me chama pra perto só assim eu não me sinto só Abraão estava dentro da tenda só olhando para tudo que ele já tinha sonhado olhando para tudo que ele tinha acreditado aí veio uma tristeza um desânimo que ele pensou assim deve ser tarde demais agora é tarde demais nada vai acontecer mas a palavra de Deus fala que Deus veio visitar ele queridos esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus quando nós achamos que nada vai acontecer ele vem falar conosco como que ele fala conosco a nossa alma ele vem falar conosco através de sonho ele vem falar conosco através de sinais ele vem falar conosco através de resposta nosso pensamento e vai acontecer com alguém isso aqui Deus fala assim você vai ter um sinal tão forte tão forte que não vai ter nem um resultado aí da terra pouca dúvida Deus veio visitar Abraão queridos e Deus falou assim pra ele Abraão sai da tua tenda olhe para o céu foi a primeira vez que ele teve aquele sinal e bastou santo é o nome do Senhor Deus olha para o céu e conta as estrelas e o céu estava cheio de estrelas e Abraão não conseguia nem contar ele falou vai ser assim a tua bênção você não vai conseguir nem contar sabe o que isso quer dizer? Abraão ele teve Isaac e de Isaac teve Jacó e depois teve José e várias nações que não dá nem pra contar quantas pessoas quantas sabe gerações vieram depois de Abraão não dava pra contar eu falo assim pra você a tua bênção é tão grande que você não vai conseguir nem contar quantas bens chegou na tua vida você não vai conseguir nem contar quão grande foi a tua bênção eu falo pra você eu vou te dar um sinal se você olhar pro sinal você vai ver o tamanho que vai ser do bênção você vai ver o tamanho que vai ser a resposta na tua vida que você vai dizer meu Deus oh aleluia levanta tua cabeça hoje levanta tua cabeça olha pro teu Deus que está no controle de tudo levanta tua cabeça olha pro teu Deus que diz pra você eu posso quem diz que eu não posso se a espera trouxe cansaço se a espera trouxe desânimo se a espera trouxe dúvida levanta tua cabeça porque eu sou teu Deus levanta tua cabeça que estou no controle levanta tua cabeça que você tem um pai neste lugar que não desiste de você aquele dia aquele sinal mudou a história de Abraão está chegando um sinal pra tua vida em nome de Jesus Cristo que vai mudar esse cenário que vai mudar esse resultado que vai mudar essa tristeza da tua alma que vai mudar vai tirar todas as dúvidas tem um pai esse pai ele visita os teus filhos aqui na terra ele está visitando você ele está dizendo pra você vamos olhar pro céu filho vamos olhar pro céu ponte as estrelas ele vai te dar um sinal ele vai dizer pra você olha pra esse sinal filho olha pro sinal filha você acha que não vai acontecer na tua vida? você acha que não vai chegar na tua vida? sou teu Deus sou teu pai eu posso todas as coisas se eu coloquei esse santo no teu coração não é pelas tuas condições não é pelas tuas forças não é por pessoas mas sou eu que vou fazer na tua vida inspirizante Deus sobre teus filhos vem animar aquele que está desanimado aqui hoje fecha teus olhos vem animar aquele que está aqui hoje triste aquele que está aqui hoje pai até quase entrando numa depressão entrando uma angústia perdendo o sono o Deus de poder fala assim pra eles pai eu vou realizar escuta a voz de Deus teus ouvir dizendo quem disse pra você que você não vai conseguir quem disse pra você que o Senhor te esqueceu não conhece o teu Deus não conhece o teu Deus ele vai agir sobre a tua fé ele entra em ação e mostra pra você que você é um campeão faz assim com as tuas mãos ele te estende as mãos ele te estende as mãos ele é fiel ele vai te ajudar ele vai te ajudar queridos sinto a presença de Deus ele vai abrir caminhando de novo onde não tem ele vai abrir porta onde não tem ele vai mudar resultado onde não tem ele vai trazer resultado aonde não tinha jeito não temas crer somente se tem um Deus julgar não temas creia que o teu pai já te ouviu neste lugar que o teu pai já te assistiu neste lugar no temas Deus é fiel Deus é fiel ele está presente aqui neste lugar eu vou ler a palavra em seguida em seguida vou estar orando por você quero apresentar você nas minhas orações você vai colocar um sonho um projeto pode colocar eu também vou colocar eu sinto a graça de Deus eu aprendi um dia que quando eu senti uma presença de Deus a graça de Deus é o momento de nós fazer nosso pedido é o momento de nós colocar diante de Deus nosso sonho nosso projeto colocar diante de Deus porque a presença de Deus está lhe confirmando que Deus está nos ouvindo que Deus vai nos dar direção que Deus vai mostrar uma direção para nossas vidas eu vou ler para vocês que está em Gênesis Gênesis 15 a partir dos 5 que fala assim a palavra de Deus então conduziu conduziu até fora e disse olhe para o céu conte as estrelas e as que pode contar e disse-lhe será assim a tua descendência e ele creu no Senhor Gênesis 15 5 Deus visitou Abraão você acha que Deus não visita ainda hoje? visita você acha que Deus não dá sinal? dá e você vai ter um sinal de Deus aí na tua vida no nome de Jesus Cristo vamos orar? começa a falar para Deus aí na tua alma Deus trata cada um em particular queridos Deus visita amado Deus visita teus filhos agora Pai visita esse sonho parece tão impossível esse projeto parece tão impossível parece tão longe parece que não tem jeito Deus visita Pai na direção para os teus filhos que eles venham ver as tuas mãos em nome de Jesus Cristo eles venham ver o teu poder em nome de Jesus Cristo eles venham ver o teu cuidado em nome de Jesus Cristo que um grande sinal Pai acontece na vida deles nas próximas horas e eles venham sentir que é o Senhor dando direção que é o Senhor dando resposta em nome de Jesus Cristo eu abençoo o teu filho eu abençoo a vida deles meu Pai os projetos que eles venham ver o cuidado do Senhor em nome de Jesus amém queridos a presença de Deus está neste lugar eu sinto a presença de Deus Deus falou forte com alguém aqui crie sua mente amém fico com Deus Deus abençoe se você não é inscrito o canal é gratuito aperta a inscrição na opção todas Deus abençoe vocês amém